Tem uma coisa que me incomoda muito, eu até te perguntei se te incomodava, eu acho que sim já, já antecipando a sua resposta, que tipo, você se incomodava quando a galera, ela se incomoda mais com a reação do oprimido do que com a ação do opressor, quando você falava tipo, fogo nos racistas, tá ligado? Mano, fogo nos racistas, eu lembro quando eu lancei O Olho de Tigre, eu fiquei pensando, mano, essa música vai ser foda, eu sabia que ia ser foda, sabia que ia ser um grito, eu sabia que ia virar aquilo, de verdade, mano. Aquela música eu sabia, tá ligado? Você sentia já? Senti, mano, falei, mano, vai virar uma parada foda, por causa do fogo nos racistas também, mas por causa da construção toda da música, o refrão sensação, sensacional, uma coisa que pega também de alguma forma, então eu sabia que ia rolar aquilo, só que eu também sabia que ia vir muita gente em cima, mano, assim como foi na música da mãe, tá ligado? Que eu dou a voadora no Henrico lá, tá ligado, Henrico? Você sabe, né? Então, dou a voadora no Henrico, né, que é o moleque branco ali, ô mãe, pá, eu chego de onda, dou a voadora, né? Enfim, então eu sabia também que a galera ia ficar puta, mas é o que eu disse, é provocação, tá ligado? Você gosta, né? É pra provocar, mano, é pra provocar essas coisas. E quando todo mundo que concorda comigo também, que acha que isso é bom, tiver do meu lado, eu vou fazer questão de provocar também a galera que tá do meu lado pra tirar dessa zona de conforto, tá ligado? E o bom das críticas é isso, voltando pra assunto anterior, porque às vezes também me tira da zona de conforto. Tem muita crítica boa aí, tá ligado? Tem, né? Eu fico puto do mesmo jeito, mas isso faz eu dar mais gás na parada. Mas quando você criou o fogo no racista, veio muita gente falando contra? Mas qual era o discurso? Mano, o que eu via era tipo assim... É tipo assim, você é o maior racista, você quer queimar? Ah, eu já vi muita gente disso, viu? Não, é tipo assim... É... O cara já tipo fala assim, tá vendo? Quer colocar fogo em branco, isso era o primeiro, tá ligado? O segundo era tipo assim, então você quer responder violência com violência, tá ligado? Sim. Então é isso assim, sacou? E o outro era tipo petista. Nossa, nada a ver. Mas quando você escreveu isso, qual que era a sua brisa? Qual que era a parada? Fogo nos racistas. Não tem brisa, é isso. É isso, a brisa é fogo nos racistas, tá ligado? Na época, pelo menos, foi isso, né? Eu acho. Tipo, eu tava escrevendo, foi o perfil da Pineapple, eu falei, mano... Eu tava, na época, falando muito mesmo sobre essa questão de raça, sacou? Nesse momento, nesse disco principalmente, eu falei muito sobre essa parada pessoal, sobre o coração mesmo, tá ligado? Sobre como eu tava me sentindo, como eu tava vendo o mundo, como eu achava que o mundo tava me vendo, sacou? Eu falei uma... Foi um pouco mais profundo esse disco. Nesse último? Nesse último. Foi pra isso mesmo, sacou? Quem ficou incomodado com isso, inclusive, foda-se, porque a ideia era essa, tá ligado? Aí, não era, sabe? Tipo, nessa vez eu não tava querendo falar de política, de racismo, de nada. Tava querendo falar de todas essas questões e, de alguma forma, pra mim é difícil escapar. Eu sempre acabo falando da questão racial, eu sempre acabo falando, tá ligado? Porque é muito importante pra mim também. E isso, inclusive, que me criou, me fez enquanto ser humano. A minha individualidade, minha profundidade, sacou? Vem muito das questões raciais, das questões que eu vivi, Fraga. Mas eu explorei um pouco mais esse lado do questionamento, das minhas contradições nesse disco. Naquela época, eu falava, era só, tá, 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 tá batendo mesmo na sociedade, tá ligado? Essas paradas. E eu falei, mano, fui chamado pra fazer o perfil na Pineapple. Na época geral, ia lá e fazia uma música que era, tipo, importante, né? Pra... Vou fazer uma música que cause uma reflexão, que provoque mesmo a galera, tá ligado? E eu falei, mano, os caras da Ku Klux Klan enforcavam, punham fogo na gente, certo? Então, beleza. Então, vou falar que nós estamos pondo fogo neles. Entendeu? E no verso, vou falar das coisas que eu sempre falo, tá ligado? Mesmo assim, né? Sempre com palavras diferentes, pra não ficar chato. Que as pessoas também ficam falando como se elas fossem, tipo assim, cheias de assunto, né? Pra falar sobre várias... A gente está sempre falando sobre as mesmas coisas. As nossas conversas são sempre sobre as mesmas coisas. A gente só muda a nossa concepção, só a nossa percepção das paradas, tá ligado? Então, tipo assim, mano, é muita burrice a pessoa achar que, tipo, um cara vai fazer um tanto de... Cada um sobre um assunto. Ah, pelo amor de Deus, eu não vou nem explicar isso. Mas, tipo assim, tá ligado? Então, vim falando sobre sociedade, sobre opressão, sobre as paradas, tirando uma onda também de fodão, pá. E tudo junto, né? Nessa bagunça que a gente criava ali naquele momento. E no refrão é isso, mano. Vão devolver o que os caras fizeram com a gente. Vão pôr fogo neles. Caralho, e nessa música depois... Eu não sei se no final, no começo, você fica piquizina, né? Mandando um salve. Ah, foi de sacanagem. Um salve pra galera aí da... É porque eu achava aquilo muito chato, que tinha que mandar o salve antes. Eu falei, ô Paulo, então eu vou ser chato. Já que pra ser chato, eu vou ser chato. Vou falar de todo mundo. E não tinha nada anotado naquele papel, não. Foi só de sacanagem. Caralho. Essa frase é muito boa. É muito boa e virou, tipo... Virou um grito, mano. Isso, isso. Virou um grito do oprimido, tá ligado? É porque é uma construção que a gente fez junto, né, mano? Tá ligado? Aquela frase acaba que não é só do Jonga, tá ligado? Por isso que a galera pergunta... Mano, por que você não vende mais as blusas fogo nos racistas? Agora eu vou lançar o merch, vai ter, tá ligado? Mas é uma parada que eu não gosto de ficar explorando tanto, assim, sacou? Porque eu acho que é mais do que um produto. Bota fé? Sim. É um grito, enfim. Tanto que quando a galera lança, lança qualquer pessoa, lança uma blusa fogo nos racistas, igual o Yuri Marçal já fez, outras pessoas fazem e tal. Eu vi até tema de aniversário. É, não, é. A galera vem falar, mano, olha lá o cara lançando uma blusa fogo nos racistas, ganhando dinheiro com sua frase. Eu falo, mano, essa frase não é minha, tá ligado? Essa frase é nossa, isso é um lema, isso é uma luta, é uma parada muito nossa, mano. Quem quiser fazer o que quiser com essa parada aí, tem que fazer, porque é nossa. Isso não é um produto. Ah, por que você não registra? Eu não vou registrar, tá ligado? Sacou? Inclusive, se algum filha da puta estiver vendo e for lá registrar, olha aí, acabei de dar a dica pro cara, tá ligado? Sacou? Porque eu não me importo com isso, eu não quero registrar um grito. Como que eu vou registrar um grito, mano? É de todo mundo, caralho. Tá ligado? Então, pra mim, é muito foda quando eu vejo numa manifestação a rapaziada, tanto de cartaz, fogo nos racistas, no próprio carnaval, uma galera infantasiada, esquita fogo nos racistas. Então, tipo assim, mano, é uma parada que é uma mensagem forte, impactante pra muita gente. Foi muito importante pra minha carreira, pra mim. E tomara que, principalmente, seja mais importante pro Jorge, pra Yolanda crescendo, pra geração deles vendo, tá ligado? E pensando um mundo de uma ótica diferente, tá ligado? Porque a real é que a gente cresceu vendo fogo em nós, né? Tá ligado? Tomara que eles cresçam ouvindo mesmo fogo nos racistas e é isso aí, tá ligado? Eu acho engraçado a pessoa que se incomoda, que a pessoa fala assim, não, mas ele tá mandando pôr fogo. Eu falei, mas por que você tá se incomodando? Você nos racista. Engraçado é que esses caras são os mesmos caras que ficam incentivando a morte. Esses caras falam assim, bandido banho é bandido morto, certo? Eles falam isso, né? Racismo é o quê? Crime. Então pronto. Na ótica deles também tá certo. Então nem na ótica deles eles podem reclamar, sacou? Apesar de eu não achar nada disso de bandido banho é bandido morto. Só racista. Só racista. Mas você acha que... O que que a gente precisa, cara? Além de você, além de, sei lá, pode, a gente tenta ajudar isso. O que que precisa pra diminuir o racismo, cara? Porque, é sério, hoje existe e eu fico muito puto. Eu não entendo até por que até hoje isso existe, entendeu? A construção é muito maior, mano. Tipo, não é uma parada que começou ontem, sacou? Nosso país tem... Tem 500 anos, velho. 500 anos de história assim que a gente... Claro, né? Os índios já estavam aí, pá. Mas eu digo assim, nós temos 500 anos de história. A maior parte dessa história a gente vivia sobre... Sobre escravidão, tá ligado? Sacou? Os caras simplesmente falam assim, ó. Acabou a escravidão, então beleza. Mas é o seguinte... Se vira. Se vira, tá ligado? Se fode aí, maluco. Se vira. Entendeu? Ah, não, mas ó. Se você quiser, eu posso deixar você dormir aqui em casa e tal. Você só vai ter que trabalhar pra mim. Aí você paga a sua estadia, pá. Aí virou, tipo, outro tipo de escravidão. É o que a gente vai vivendo até hoje, tá ligado? Mas sabe que é da hora... Sacou? A da hora não, mas que eu fico puto, que as pessoas falam assim... Mas se a elite branca é dona das terras, é porque elas mereceram... Caralho, os caras só chegou aqui e falou assim, ó. É minha. Esse aqui é seu? Esse aqui é do Gustavo? Então já era, mano. Quando um ladrão te roubar, então, é porque ele mereceu. Agora ele é dono do seu, da coisa que ele roubou de você. Pronto. Então já era. Pode ser, então. Então pronto, vai. Fica aí. Eu pego suas paradas e eu mereci também. Porque agora eu sou dono. Eu peguei. Como assim? Faz o menor sentido. Eu fico muito puto com essa parada. E eu fico, caralho. Não pesa nas suas costas essa responsa dessa representatividade que você tem, velho? Pesa demais, mano. Pesa demais. Tipo, também ao mesmo tempo, sabe? Tem hora que eu quero ser o cara um pouco mais leve, tá ligado? Tem hora que eu não quero ter que ter essas conversas, sabe como é que é? As responsabilidades. Sacou? Tem hora que eu quero só ser o mano lá que vai lá, faz uma trilha de moto, joga uma bola, tá ligado? Acelera o carro, toma uma cerveja, foda-se. Sacou? Mas eu não consigo, mano. Desde criança, tudo me leva pra esse lugar, mano. Acho que o lance da liderança, vamos dizer assim, de tomar a frente, de ser meio que vanguarda, vamos dizer assim, é uma parada que é tipo karma mesmo, tá ligado? É igual na espiritualidade, sacou? Não adianta o cara ficar fugindo. Ah, beleza. Então eu não vou ficar aqui, não. O cara, sei lá, dá um bando. Não vou ficar aqui, não. Vou lá pra igreja, tá ligado? Aí vai chegar lá na igreja, vai baixar um treineiro também, qualquer hora, ele vai virar o pastor também, sacou? É uma parada que você não foge, é missão, tá ligado? E essa é a minha missão, eu acho. Eu não consigo fugir. Sabe, quando eu fui pra... Quando eu entrei na faculdade, eu não queria, velho. Ficar participando demais de nada, não. Eu queria só fazer meu corre ali, trampar, fazer minhas paradas, já era. Chega lá, eu vejo várias injustiças acontecendo, eu quero participar. Na escola, a mesma coisa, mano. Eu andava com os manos que, tipo, assim, tinha nada a ver com política, com o Grêmio estudantil, porra nenhuma. Nossa correria era de zoeira, de dar porrada, de roubar os outros, de sacou? É droga, não sei o que, pá, nós era outra ideia. Mas, tipo assim, quando eu vi a injustiça acontecendo, então não, tem que ir lá, tá ligado? Então isso é uma coisa minha mesmo. Então é perigoso, beleza. Então agora eu quero só tomar cerveja. Aí eu vou ser o cara que fica no bar, então brigando com todo mundo que eu vejo, porque aconteceu alguma coisa que eu não gostei. A parada tá em mim, tá ligado? Eu não vou conseguir ser esse cara tranquilo. Meu espírito tá inquieto, tá ligado? Eu preciso de ver mudança. Eu preciso de fazer parte dessa mudança. Mas tem hora que eu preciso, mano, também ter o direito de me contradizer, de fazer merda, pra eu mesmo refletir e chegar num lugar melhor, tá ligado? Eu não quero também ser o cara que fica o tempo todo preocupado. Tão me vendo aqui, tão me vendo aqui, não posso falar isso, não posso falar aqui. Não posso tomar cerveja. Não posso tomar, tá ligado? Eu não quero ser esse cara também, sacou? É chato, cara. Eu sou pela contradição mesmo. Eu sou pela contradição. Eu acho que ela constrói também, tá ligado? Sacou? Unanimidade não constrói nada. Nada. Mas você tem essa batalha. Isso desde novo, você falou que você pratica isso, é de você, mas você sofreu muito preconceito, muito raciocínio. Calma aí. Não, tipo assim... Não, desculpa. Desculpa, mas é porque... Não, eu sei que não foi por mal, mas presta atenção. É porque não... Não, foda-se, mano. Você falou, você fez uma pergunta, é isso. É, caralho. Mas foi engraçado. Mas eu sofreu. É pra falar, porque, porra, tem muita gente que não entende, caralho. Irmão, sofri. É que tem muita gente que tapa os olhos e acha que não existe. Mano, presta atenção. É, caralho. É isso que eu quis dizer, me desculpa. Ah, meu Deus, vou ficar me pedindo desculpa. Dá uma culpada nele, por favor. Isso é chato, sacou? Tipo, foda-se, velho. Só fez uma pergunta, tá ligado? É, caralho. Tipo, eu tinha 10 anos, 9 anos. Mas eu posso rir também. Não, lógico. Tô rindo doceio. Mas se você se incomodar, pode dar uma copada nele. Dá uma garrafada. Essa não. Essa tá cheia. Essa aqui vai me machucar. Sofri, sofri sim, mano. Minha primeira vez que eu tomei uma batida policial, eu tinha 9 anos de idade, Odessa. Fica, filha, filha, filha. Saca, tipo assim... Eu fiquei pensando, o que eu poderia estar fazendo de tão grave assim, com 9 anos, 10 anos de idade. Eu tava, tipo, na rua, sentado, tinha acabado de jogar a bola, sacou? Nossa, cabra, nós tínhamos uma esquina que nós jogávamos. Coisa meio esquizofrênica também. Nós jogávamos a bola no morro, tá ligado? Assim, ó. É um cruzamento. Aqui é descida, aqui é subida. Nós jogávamos a bola no morro, assim, tá ligado? É, juiz da Costa Val. Caralho, mano, quase no engolinho, joga a bola no bol. Juiz da Costa Val, no morro, né, no bol. Negri, você é tipo um bol. É, mas é igual um bol mesmo. É tipo, mano, é, juiz da Costa Val, como essa dele é de Andrade, entendeu? E nós tamo ali sentado, terminamos de jogar a bola sentado ali, mano. Aí tinha os meninos mais velhos, né, aí ficava o meu primo lá, né, como sempre, tipo, olhando assim, enquanto eles conversavam, falavam as coisas. Aí depois acabou que ficou só eu, o Pedro e o Tinin, que é o parceiro. Nossa, salve o Tinin, tamo junto, Tinin. Tinin, aí nós tamo trocando ideia, mano. Pô, o Tinin, inclusive, é branco, tá ligado? Então, né, e eu e meu primo pretinho, pequenininho, sentado. Vem só a viatura, pá, mas já lá na cabeça, nove anos de idade, isso não é história, não, mano. Não é história, não. Eu tava, sabe, shortinho de futebol, sacou? Aqueles curtinhos. Eu, que é isso, que é isso, que é esse, pai. Meu primo rachando o bico, meu primo, minha cabeça dele é muito boa, entendeu? E rachando o bico e eu, tipo assim, E eu, tipo, mano, o que é isso, velho? O que você tá fazendo aqui? E eu falei, tô sentado, tá ligado? Eu era criança, eu nem sabia, eu tô sentado, né? E os caras deram o maior pavor na gente, porque eles é pavor mil graus mesmo, eu fiquei pensando, porque que tá acontecendo isso, né? E aí você começa a entender. E aí, mano, você olha no espelho, você acha que você é feio, velho. Tá ligado? Porque todo mundo que você vê na televisão é cabelinho, não sei o que, tá ligado? É o cabelo que não é seu. É, entendeu? Aí você fala assim, não, quero alisar o cabelo, entendeu? Aí você fica alisando o cabelo, sacou? É, é. Não que seja um problema você tendo consciência que seu cabelo é da hora de qualquer jeito, tá ligado? Mas eu quero alisar agora, quero fazer escova agora, foda-se, tá ligado? Você queria alisar pra ficar igual. Entendeu? Isso é a infância, isso é a adolescência. Pô, porque talvez assim os caras não vão me olhar assim, as minas não vão me olhar assim. Aí você não tem coragem de chegar numa menina que você gosta na escola, sacou? Porque você acha que você é feio. Porque tem um cara que é branquinho, pá, que é lourinho, tem o olho assim, pá, sacou? E que é pop também, mas se é branco, então, tipo assim, olha pra você ver que loucura isso, né? O cara é igual o sexto da escola pública, mas só dele ser branco você já fala assim, pô, esse cara é muito melhor que eu, tá ligado? Sacou? E é louco, que aí você vai crescendo assim, mano, você vai crescendo assim, sacou? Você mesmo se colocando pra baixo, todo mundo se colocando pra baixo, até uma hora que, né, você toma consciência das coisas, no meu caso, sacou? E que eu começo a falar, não, esse aqui sou eu, mano, eu quero ser esse cara aqui também, tá ligado? Eu lembro quando eu deixei o cabelo crescer, blackzão, queria fazer umas tranças, tá ligado? Na escola, uma zoeira, todo mundo, os próprios humanos nossos, tá ligado? Os próprios humanos pretos nossos, porque, tá ligado? Os caras também tinham essa parada na cabeça, que coisa horrível, tá ligado? Sacou? E na minha época de escola, porque essa coisa é mais recente, assim, do black, da trança, da gente começar a se empoderar, assim, é uma luta antigasso, tá ligado? Mas mais recentemente que isso virou uma coisa que entrou na mídia, que as pessoas começaram a, de alguma forma, aceitar, tá ligado? Vamos dizer assim, na época da minha escola, que é o quê? 2009, sei lá, ainda 2008, 2010, ainda era uma coisa, tipo, sabe, de zoar, né? Sacou? Sacou? Então, assim, pô, eu tinha vergonha de estar querendo fazer uma parada que eu queria fazer, né? Sacou? Então você fica... Achando que é errado, né? É, mano, cê acha que cê tá errado de tudo, mano. Tudo cê acha que cê tá errado. Sacou? E aí é foda, porque até hoje, mesmo eu sendo o Jonga, Gustavo Pereira Marques Jonga, eu ainda, olha, tem hora que eu não me sinto confortável no espaço, mano. Ah, cê não vê... Aí eu preciso lembrar, falar, não, véi, que isso? Cê é louco. E não é porque eu sou o Jonga, não, é porque eu tenho que entender que aquele espaço também é meu, sacou? Quem construiu foi meus antepassados, tá ligado? É mais meu do que deles, inclusive. Tacou? Então, assim, é foda, porque, tipo, mano, imagina, cê tá num lugar, eu, eu, mano, tem grana, tem tudo, então eu tô num lugar, com o meu dinheiro, com o meu carro, e eu tenho que meio que provar que eu tenho condições de estar naquele lugar. Que eu mereço estar ali. Então eu tenho que pedir logo um vinho bem caro pra pessoa entender que eu realmente tenho condições. Porra, mano, tá ligado? Não, mano, eu tenho que ir, eu tenho que comprar um pão de queijo bem barato e foda-se, e a pessoa tem que me respeitar do mesmo jeito, mas não é assim que acontece. Na prática não é assim, tá ligado? Então eu tenho, isso que me incomoda, eu tenho que provar que eu sou, que eu sou foda, que eu sou bom, que eu mereço respeito, tá ligado? O tempo todo. e é assim que eu cresci, tentando provar o tempo todo, sacou? Tentando provar que eu sei conversar, tentando provar... É isso, enquanto os caras que pegaram o meu dinheiro estão tudo lá sentados, sacou? Pegando mais do meu dinheiro, fazendo tanto de graça, e com imunidade ainda pra fazer isso, porque nem presos os caras vão, tá ligado? Aí prende meus amigos que nunca teve oportunidade nenhuma, e que faz um corre, tá ligado? Não é falando que tá certo, não é isso não, tá ligado? Mas que faz um corre, porque fala assim, aqui é isso mesmo que tem pra hoje, tá ligado? É o que tem pra hoje, sacou?